A Roberta, ela consegue olhar, já entender, ó, ele quer isso, faz isso, é tanto. Em 30 segundos ela resolve. Eu não tenho essa habilidade. Eu admiro muito isso nela, porque ela consegue fazer com um pragmatismo, com uma... E não é frieza, mas ela consegue entender... É praticidade, eu acho, mas é... Que foi o que eu entendi com a Roberta. Até a forma que ela olha para as pessoas, que é uma diferença entre valor e significado. Então, o que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o trabalho e para lidar com as pessoas, né? Ela sabe muito bem para quem ela significa alguma coisa. E ela sabe muito bem para quem ela só tem um valor. Com as pessoas que tratam ela como valor, ela trata também como valor. E ela não se sente ofendida por conta disso. A diferença entre significar alguma coisa e o valor... Quando você não serve para nada mais na vida de alguém, você só tem significado, não é verdade? Uma pessoa que é querida para você. Uma pessoa que não precisa fazer nada, ela é querida para você. Se ela não tiver nada para te oferecer, ela ainda assim é uma pessoa que tem um significado na tua vida muito importante. O valor é porque você tem uma troca. E ele fala isso para mim. Óbvio que quem está de fora enxerga dessa forma, mas o que ele fala para mim é que eu sei exatamente quem são as pessoas que me olham com significado e as pessoas que me olham com algum valor. E que ele fica impressionado por eu não me sentir ofendida quando me olham só pelo valor. O que você quer? Me fala o que você quer. Se eu puder fazer, eu vou fazer. Senão a gente vai... E ela consegue tratar separado. As pessoas que enxergam um significado na Roberta, onde ela significa uma coisa muito importante, ela consegue devolver na mesma moeda. As pessoas que enxergam nela o valor, ela consegue mostrar o valor dela sem se ofender e sem ofender a outra pessoa. Isso é o que ele está dizendo, tá gente? E ela não mistura essas coisas. Não, é uma verdade absoluta. Não, isso é verdade. Você lida muito bem com as pessoas nesse sentido. E você lida bem, ao ponto de você lidar melhor até pra mim. Então ela consegue enxergar quem está perto de mim, se essa pessoa enxerga em mim valor ou significado. Então às vezes ela para... Paulo, essa pessoa, ela gosta de você, assim, 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 então calma. Essa pessoa não quis te ofender. Porque as pessoas, às vezes, elas cometem pequenos deslizes, né? E eu não fico puto, mas eu fico magoado. E ela percebe que eu carrego aquela dorzinha. Então ela vem, olha e fala, não, ó, aqui você está errado. Essa pessoa, ela gosta de você. Eu admiro isso também. Eu também fico magoado, eu também tenho dificuldade. Então, e ela consegue trazer, digerir pra mim e falar, ó, calma, que isso daí não é pra você. Para de sentir o que você está sentindo. Mas você sabe o que acontece? As pessoas, o que eu observo é que as pessoas... Eu tive que lidar com muitas pessoas, né? Antes de ser nutricionista, eu trabalhei como gestora em uma empresa. Então eu tinha muitos funcionários, eu tinha que lidar com pessoas com conflitos. Responsabilidade. E o mais difícil quando você é uma gerente, quando você trabalha com gestão de pessoas, quando você está num cargo de liderança numa multinacional, é que você precisa lidar justamente não com as competências da pessoa, ou as técnicas, ou os títulos que ela tem. Você precisa lidar com a personalidade da pessoa, com as expectativas da pessoa, e com a personalidade daquela pessoa. E com a capacidade dela se relacionar com o outro. Só que é muito fácil o ser humano, ao se relacionar com o outro, colocar sempre, primeiro, o seu interesse. Mas não entender porque que o outro tem também um interesse, sabe? Então, às vezes, a pessoa não está fazendo aquilo pra te ofender, ou ela não está querendo te usar, ela não está vindo pra te ofender. Na verdade, ela tem uma necessidade não atendida e ela acredita que você pode solucionar. Isso não é pra te ofender. Isso foi a forma que ela conseguiu pra se aproximar, ou a forma que ela conseguiu de pedir ajuda, né? De pedir um socorro. Entender que cada um está tendo uma luta interna, que você nem sabe. Não sabe, você não sabe nada sobre a vida das pessoas. Essa é uma verdade, né? Eu tenho percebido aqui, sim. E as pessoas estão cada vez mais intolerantes com as outras pessoas. Total. E óbvio, as pessoas... Sempre o meu primeiro... E porque as pessoas estão sempre ocupadas, as pessoas estão sempre correndo, as pessoas estão sempre sem tempo. Então, pô, sabe? É fácil você se ofender e falar, poxa, não percebeu? Não, não percebeu. Não percebeu. Ela está em outra sintonia. Ela está... E isso é... E eu falo sempre pra ele. A gente, às vezes, perde muito tempo se ofendendo. Total. Quando a gente podia transformar aquilo numa coisa sensacional. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Minha mulher sabe disso. Mas eu me ofendi e me chateava muito mais. E isso só faz mal pra você. A pessoa não está nem sabendo que você está chateada ou ofendida. E ela já tem o não, então ela joga e vai. E eu... Uma das coisas que... Sei lá... É um aprendizado disso. E características de pessoas que já lidaram com coisas extremamente difíceis. E a Roberta me conta algumas histórias da vida dela que pra mim... Cara, eu não saberia lidar. Por outro lado, o fato de ser médico, você é treinado pra quê? Você é treinado pra atender a demanda. E às vezes não é só a demanda real. É a expectativa da demanda. E eu sempre me importei com isso à medida que eu entendia que a expectativa da demanda do meu paciente é um sofrimento. É. É. Então, às vezes, você ficar lá, você dar a mão pro seu paciente, você conversar com ele meia hora, né? É uma coisa banal. Você vai dar uma injeção no joelho dele. Mas aquilo pra ele, ele acha que ele vai morrer, entendeu? É. E você acalmar ele. Porque a vida dele não vai ser mais a mesma. Exatamente, né? E, de repente, a Roberta, ela me traz uma clareza aonde eu dizer assim, pra todo mundo, pra quem eu tinha significado e pra quem eu só tinha valor. E o que eu comecei a entender? Eu comecei a não me chatear em falar não pras pessoas que eu simplesmente sou um número. E comecei a me preocupar em atender as pessoas pra que eu tinha significado. Por quê? Porque quando você põe amor nas coisas que você faz, você espera ele de volta pra você. Só que quem só te dá valor, Vilela, não devolve isso pra você. Leva o seu.